Você já imaginou ser vítima de um assalto, acabar preso por ser confundido com os assaltantes, convencer o promotor de justiça que você é inocente, mas ainda assim ser condenado pela justiça? Pois é, chega mais que agora você vai conhecer a história de Jefferson Santana. Olha, o Brasil não é para amadores, principalmente se você for uma pessoa pobre, um trabalhador, porque o sistema e tudo que envolve esse sistema, ele acaba sendo cruel e injusto. Hoje a gente vai trazer aqui a história do Jefferson Santana, que é lá de Feira de Santana, na Bahia, e antes de eu entrar em detalhes sobre a história dele, eu achei aqui uma reportagem que vai trazer um resumo de todo o acontecido com ele. Se liga só no absurdo que está acontecendo. Contando para você que o motorista Jefferson Bento Santana foi condenado a 10 anos e 4 meses em regime fechado. Pois bem, nós acompanhamos de perto esse caso de Jefferson em nossos telejornais desde 26 de setembro de 2021, quando ele então foi preso em Feira de Santana, suspeito de ter participado de oito assaltos. Bom, desde então, o que é que acontece? O motorista e a defesa dele lutam na justiça para provar que Jefferson é inocente e também teria sido uma vítima dos assaltantes. Felipe Pereira chega de Feira de Santana falando sobre mais um capítulo dessa história que, olha, tem se arrastado já há muito tempo, hein, Felipe? Pois é, Ricardo. Essa decisão pegou muitas pessoas de surpresa. A gente que acompanha o caso sabe que o Jefferson está solto, mas ele estava ainda respondendo a esse processo que o acusa de participação de assaltos aqui em Feira de Santana em setembro do ano passado. Mas o que causa estranheza agora é essa decisão da juíza Sebastiana Cunha, que emitiu na quarta-feira essa sentença, o condenando a 10 anos e 4 meses de prisão em regime fechado, com base na prova dos autos, segundo ela. E esse é um ponto importante da gente destacar, porque a gente lembra que em junho do ano passado, o próprio Jefferson foi solto a pedido do Ministério Público, que refez a análise dessas provas dos autos, depois de algumas reportagens que nós fizemos aqui, você lembrou bem que a gente já mostrou esse caso nos nossos telejornais, E depois dessa análise, o Ministério Público concluiu que o Jefferson foi vítima também desses assaltantes, que o obrigaram a participar desses assaltos. Inclusive, eu lembro bem que na época uma perícia foi feita no celular dele, Ricardo, e que não foi encontrada nenhuma ligação dele com os criminosos, alguma mensagem anterior, enfim. Inclusive testemunhas, outras vítimas disseram que o Jefferson nunca participou ativamente desses assaltos, e os próprios bandidos, em depoimento à polícia, disseram que obrigaram o Jefferson a participar, que o abordaram durante uma corrida e sob a mira de uma arma de fogo, é que pediram para ele seguir aí por alguns caminhos em Feira de Santana, para que eles pudessem realizar esses assaltos. A partir dessa sentença agora, nós conversamos novamente com a defesa do Jefferson, e o advogado dele disse que vai recorrer através do recurso de apelação, e que isso vai ser decidido no Tribunal de Justiça da Bahia, o que deve durar alguns meses ainda. O motorista de aplicativo, segundo o advogado, ainda não foi intimado para a sentença. Quando for, tem cinco dias para recorrer, e se isso não for feito, aí sim o processo dele transita em julgado, ou seja, termina, e o Jefferson tem que voltar para o presídio para cumprir essa sentença. Mas a defesa acredita que isso não deve acontecer. O advogado do Jefferson ainda completou, dizendo à nossa produção, que o motorista de aplicativo teve a liberdade dele concedida através de um habeas corpus, que foi proferido pelo ministro do Superior Tribunal Federal, Reinaldo Soares. E abre aspas, o advogado disse, em nenhum momento a juíza acreditou na inocência dele, fecha aspas. O sindicato, da categoria que ajuda na defesa do Jefferson, Jefferson repudia essa decisão judicial e já lançou nas redes sociais uma campanha com a hashtag Jefferson Inocente. A gente segue acompanhando esse caso, viu, pessoal? Eu volto com vocês. Resumindo a história, o cara estava trabalhando, os caras chamaram o Uber, quando ele foi atender a corrida, botaram um revólver na cara dele e fizeram ele dirigindo enquanto eles praticaram vários assaltos. É óbvio que no momento ele, olha só que louco ainda, ele ainda pulou do carro em movimento, ele pulou do carro em movimento para fugir, e o carro acabou batendo e eles acabaram sendo presos. Ele ter sido preso no primeiro momento até seria plausível, porque quando você leva as vítimas dos assaltos, as vítimas não sabiam que eles também estavam sendo coagidos. Então as pessoas que foram assaltadas falaram, olha, eu reconheço esse, 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 estava dirigindo o carro. Só que, e aí, por isso que ele foi preso e virou uma ação. Só que no segundo momento, quando os próprios bandidos foram presos, quando o celular foi periciado, os caras descobriram que ele foi vítima do assalto, que ele foi constrangido, ele foi coagido, sobre a mira de arma de fogo, a dirigir para aquele pessoal. E aí, o próprio Ministério Público pediu a liberdade dele, ele estava respondendo isso preso. A Justiça da Bahia negou. Eles tiveram que ir para o STJ. E agora, o próprio Ministério Público, Anderson, que é o autor da ação, pediu a absolvição do trabalhador. O Ministério Público que entrou com a ação, que acontece, o Ministério Público entra com a ação e fala, pô, não tem nada a ver, vou pedir a absolvição, vou pedir a absolvição, e o cara foi condenado, bicho. Fala sério, cara. Não é revoltante uma história dessas, cara? Tá, se eu vou te contar uma coisa aqui. Para quem não me conhece, eu venho a partir do trabalho que eu realizo no Jornal Empoderado, que é um jornal de luta antirracista e periférica. Para que serve eu falar isso no caso do Jefferson? Para vocês entenderem que esse caso do Jefferson, a gente tem, pelo menos, eu não estou brincando, tá? Uma vez por mês eu recebo um caso desse. Se vocês forem lembrar, em 2017, se eu não me engano, teve o caso da Babi Quirino, que era modelo, e estava trabalhando no Guarujá, e ela foi acusada, num lugar que ela não estava, de participar também do ilícito, e a pessoa reconheceu ela por causa do cabelo. Falei assim, não, é ela sim, o cabelo é igual. Ela ficou um ano e oito meses, acho que, presa, e agora ela foi absolvida. Tem inúmeros casos, tem o caso do Marcelo, que foi um caso que a gente acompanhou de ponta a ponta, é dono de uma ONG, ele chega na ONG dele, eu vou resumir do resumo mesmo, pode ir lá no Jornal Empoderado, está tudo lá. E aí tinha uma mala lá, e aí o polícia falou, não, 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 pode ir embora, já está tudo resolvido, tinha um carro estranho parado na porta, ele quis saber o que era. No final das contas, essa bolsa tinha uma quantidade enorme de drogas, e acabou sendo imputado a ele, que só queria saber quem, o que estava acontecendo na porta da ONG dele, ficou preso mais de um ano, foi solto. Então tem N casos, tem caso que foi colocado, Tássio, é que eu vou falar sobre distâncias. A polícia afirma que um rapaz estava num crime, assaltou duas pessoas, numa distância de mais de 20 quilômetros, de um assalto para o outro, e ele conseguiu chegar na matemática, para entender a questão de física também, como se ele tivesse conseguido chegar lá em torno de cinco minutos, da diferença de um espaço de 20 quilômetros para outro, e o menino foi absolvido também. Então toda hora surgem esses casos. Mas o que fica de tudo isso? É você olhar a pele da pessoa e a condição de classe social dela. Porque a gente está discutindo aqui uma pessoa que imagina o esforço financeiro da família para conseguir pagar os advogados, como são de todos esses casos aqui. Do Igor, teve o Igor Barcelos também, acho que é Igor Barcelos, da Babi Quirino, você tem o do Marcelo Dias lá da ONG. É muito, muito, muito caso assim. E o direito ao contraditório, eu não vou entrar nessa seara que é a sua, mas o direito ao contraditório é praticamente inexistente para uma parte da população, uma grande parte da população. Essa que é a grande questão. Não nos permite, eu sempre falo isso, sempre a gente fica à margem de tentar não errar nunca. Porque se nós errarmos ou acusarmos nós de errarmos, raramente a gente vai ter uma segunda chance, uma terceira chance, como acontece no caso da menina da USP, que fraudou lá, que fez o seu ilícito lá na USP, e vai voltar a estudar, mano. Está tudo bem. Está em liberdade. Está em liberdade. Aí você tem o Roberto Jefferson que ataca a polícia federal com granada, metralhadora, canhão, mas está tudo bem. A Zambelli correu atrás de um homem negro à luz do dia. E as pessoas não lembram que nesse dia da luz do dia estava lotada a polícia porque era um ato do Lula. Então, ou seja, eu vou te falar uma coisa. Eu lembro que eu fui para aquele lugar e eu sempre falo isso. Poderia ter sido eu porque eu estava lá naquela região. E estava lotado de polícia que não deixa você estacionar em lugar nenhum, mas não tinha uma viatura, não tinha ninguém da segurança pública para ver a Zambelli fazer o que fez. Então é isso. Esse é o Brasil que a gente luta todo dia, sabe, Tássio? Mais do que nunca, a ciência brasileira precisa de incentivo. E a Coca-Cola está sempre disposta a impulsionar os pesquisadores do nosso país. Hoje, a Coca-Cola tem um programa de incentivo à ciência no estado de Minas Gerais, mais precisamente na região da Serra da Moeda. A empresa se instalou no lugar e passou a investir pesado na escavação de poços artesianos. Misteriosamente, os moradores da região ficaram sem água. E como isso incentiva a ciência? Ora, se não precisassem desvendar o mistério da água desaparecida, muitos cientistas brasileiros não estariam desenvolvendo valiosas pesquisas sobre as nascentes e os lençóis freáticos da região. Mérito da Coca-Cola, seja você também um pesquisador estimulado pela Coca-Cola. É, pesquise e descubra mais sobre os grandes feitos dessa empresa que foram narrados neste descomercial. Coca-Cola, ninguém denuncia porque ela anuncia. O produtor de conteúdo adverte. A referida empresa obviamente não patrocina esse vídeo e por responsabilidade jurídica somos obrigados a explicar a piada estragando toda a graça que a mesma eventualmente pudesse ter. pela sua compreensão o nosso muito obrigado. A mesma é foda, né? Texto jurídico. O que é isso? É foda, né?